Fala, queridões! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre uma lente que vocês me perguntaram tanto, mais tanto, mais tanto que eu tive que fazer esse vídeo, que é qual a lente que a MC Mirella usa. Falciane falando mal de mim? Eu não conhecia a MC Mirella, mas de tanto vocês falarem, eu fui pesquisar, fui ver as fotos dela e acabei descobrindo qual a lente que a MC Mirella usa. Mas antes de falar sobre essa lente, eu quero dizer para você que está chegando agora no canal, você é novo, prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao canal, aproveita esse momento e se inscreve, e se você não deixou seu like, deixa seu like, porque eu sei que, queridão e queridona, já deixou o like. Bem nisso! Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que gosta de lentes, né, que nós temos uma parceira aqui no canal que você pode adquirir lentes com desconto. Essa do vídeo ou qualquer outra que eu já postei aqui no canal. Você tem 10% de desconto usando o cupom Rafa Bartoski. Está aqui na descrição o link da nossa parceira e você pode clicar lá e comparar as suas lentes, se divertir com os seus novos olhos coloridos. Mas hoje eu vim falar sobre os olhos da MC Mirella. Se você, como eu, não conhecia a MC Mirella, eu vou colocar um trechinho aqui de um clipe dela para você se ligar quem é a MC Mirella. Está falando mal de mim, depois quer andar do meu lado. Se nos catidumas de campão, se anidora. Então, essa é a MC Mirella, que usa lentes coloridas e muita gente quer saber qual é a lente que ela usa. Aqui no canal eu já fiz vídeo sobre a Anitta, sobre a lente que a Anitta usou e usa de vez em quando, sobre a lente que a Pabra Vittar usa. Agora, a Pabra está usando uma outra lente, mas na época que eu fiz o vídeo, era aquela lente que ela usava, uma lente incrível, que se você não viu, você pode clicar aqui que você vai ver o vídeo dela. E se você tiver outro artista, outra lente que você quer que eu traga no canal, escreve aqui nos comentários o nome dele ou a lente que você quer que eu traga e eu trago. Porque agora eu vou mostrar algumas fotos da MC Mirella para você ver o olho dela, como que é a cor que está, para eu poder falar para você qual é a lente que ela está usando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, como vocês podem ver, é um azul bem forte, um azul bem bonito, diga-se de passagem, né? Que nela ficou perfeito mesmo. Gente, confesso para vocês que não foi muito difícil de descobrir. Assim que eu vi as fotos dela, eu já sabia de cara qual que era, né? Porque essa lente é bem característica. No Brasil não tem muitas cores de lentes azuis, né? Mas essa aí é uma das mais fortes que tem e é bem característica dessa marca, né? Essa lente é uma lente sem contorno, que tem um azul bem forte. Eu estou falando da Hidrocor Topaz. E para você ter a certeza que é essa lente que ela está usando, eu vou mostrar nos meus olhos e eu quero saber depois do videozinho, eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou dessa lente, beleza? E para você ter a certeza que é uma lente, beleza? E para você ter a certeza que é uma lente, beleza? E para você ter a certeza que é uma lente, beleza? E aí, conta para mim o que você achou dessa lente. Você gostou? Se gostou, escreve aqui nos comentários. Se não gostou, escreve também. Eu quero saber a sua opinião. Mas a minha opinião é que... Bom, não podemos negar que ela é uma lente muito bonita, né? Que é um azul bonito, um azul forte. Ela foi feita para ser forte assim, né? Então, essa lente é para pessoas que gostam de um azul bem forte, pessoas que gostam de chegar chegando, sabe? Chegar para causar mesmo com um azul forte. Então, se você for comprar uma Hidrocor Topaz, não tem que reclamar que ela é muito forte, né? Porque ela foi feita para quem gosta de cor forte, né? E pensando nisso, é uma cor muito bonita assim. Eu gostei pra caramba. Mas não sei se eu teria coragem de usar assim no dia a dia, né? Porque eu acho que é muito forte. Mas enfim, o que você achou? Escreve aqui nos comentários. E lembrando que se você quiser adquirir essa lente ou qualquer outra lente, nós temos o nosso site parceiro do canal que tem 10% de desconto. É só você clicar aqui na descrição no link e usar o cupom Rafa Bartosz que você pode comprar lentes e produtos para você cuidar das suas lentes com um super desconto. Bom, então essa é a lente que a MC Mirella usa. Hidrocor Topazio. Se você tiver algum famoso que você quer saber qual lente usa ou que eu trago qualquer outro tipo de lente aqui no canal, escreve aqui nos comentários também que eu trago para vocês, beleza? É isso aí então. Me segue nas redes sociais se você não me segue, principalmente no Instagram, porque lá eu trago... Sempre que tem novidade eu trago para vocês. Mas é isso aí, gente. Nós nos vemos por aqui e pelo Instagram. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau!